E aí galera, sou aluno aqui do Colégio Verbo Divino. Meu nome é Danilo, estou no terceiro ano e eu vou resolver uma questão do Enem 2016 de geometria espacial. É uma questão nível médio para fácil, exige alguns cálculos um pouco mais enjoados, mas é bem tranquilo. Aí indo para a leitura da questão, a questão fala o seguinte. Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos. No formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura, o silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Aí na imagem fica claro as dimensões do silo, que é formado por um cilindro e um cone. E o enunciado pede o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para o transporte de todo o volume de grãos armazenados no silo. Então o importante é o seguinte, você precisa primeiro saber quanto de grãos serão levados na viagem. E como, levando em conta que os silos ficarão cheios e que cada viagem só pode levar uma capacidade de 20 metros cúbicos, é preciso primeiro calcular o volume, para depois fazer a divisão e descobrir o número de viagens. E o cálculo do volume é bem simples, é a fórmula do cone e a fórmula do cilindro. Aí vindo aqui para o quadro, é o seguinte, vai fazer V igual a πr² vezes altura, que é o volume do cilindro. Como foi dado na questão, o raio do cilindro é de 3 metros. Você vai colocar aqui no lugar do r², 3². Vezes o π, a questão considera o π como aproximação para 3. Então você vai usar o 3. E a altura do cilindro dada na questão foi de 12 metros. 12 metros. Então vai aqui, multiplica por 12. Isso é para descobrir apenas o volume do cilindro, que ainda vai ser somado ao do cone, para saber qual a capacidade do silo, quanto de grãos que existe em um silo. Fazendo essa conta, você vai descobrir 3² vezes 3, essa parte dá 27. que será multiplicado por 12, que é a altura. Aí você vai descobrir que o volume do cilindro é de 324 metros cúbicos. E agora você precisa calcular o volume do cone, para que se calcule o volume do cilindro inteiro. A forma do volume do cone é π, r², vezes a altura, dividido por 3. É a terça parte do volume do cone, do cilindro. E o volume vai ser o π, que é a aproximação para 3, o r², o raio é 3, será ao quadrado, vezes a altura, nesse caso será 3 também, a altura do cone, por 3. Simplificando, você acha o quê? Que isso é a mesma coisa que 3³, que dá 27 metros cúbicos. 27 metros cúbicos. Então você tem aqui o volume do cilindro e o volume do cone. O silo é formado pelo cone sobreposto ao cilindro. Então você precisa somar essas duas partes. Somando essas duas partes, você vai achar um volume total de 351 metros cúbicos. Esse é o volume do silo inteiro. Entretanto, a questão que é saber o número de viagens. E vai lembrar que o enunciado disse que o número de viagens são feitas, transportando por vez, 20 metros cúbicos. E você precisa saber quantas viagens são necessárias no mínimo. Então você precisa dividir esse 351 por 20, para descobrir o número de viagens. Então, você vai descobrir que para transportar o volume total de 351 metros cúbicos, serão necessárias, então, olhando para as alternativas, um número mínimo de 18 viagens. Por quê? Porque se você tiver 17 viagens, ainda vai sobrar aqui, você vai ter feito 17 viagens e vai sobrar 0,5. Você não vai ter transportado todo o grão, todo o volume de grãos. Portanto, é necessário mais uma viagem para transportar o restante, o resto. Então, são necessárias no mínimo 18 viagens. E é isso aí, galera. Geometria espacial, um assunto recorrente. E eu fico por aqui. Vem para o verbo. Vem para o verbo.